Aenus Nas encostas das montanhas de Cefalónia, na Grécia, acima da aldeia de Arginia, os cavalos Aenus semi-selvagens vivem em torno do mosteiro da fonte da vida. O Aenus deve sua existência a um antigo costume camponês, onde os cavalos eram deixados livres nas montanhas para não ter que cuidar deles. De todos os rebanhos abandonados após a Segunda Guerra Mundial, apenas um sobrevive, graças a uma única fonte de água doce. Sua reprodução descontrolada na natureza e seleção natural, deu origem a uma raça muito pura. É possível que descendesse do cavalo de Sálio, como o cavalo Pindos do qual é próximo. O Aenus tem uma morfologia que resulta da sua adaptação às condições desfavoráveis do seu ambiente, como altitude elevada, solo rochoso e escassez de alimentos. A pelagem é geralmente baia, cinza ou ruão, mas raramente castanha, preta ou isabel. Marcas primitivas são possíveis. É um cavalo pequeno que mede entre 1,15m e 1,30m para um peso médio de 300kg. Devido à sua vida em estado selvagem, o Aenus é um cavalo rústico e medroso de difícil abordagem. Antigamente utilizado para derrapagens, trabalhos agrícolas, atrelagem ligeira e transporte, hoje em dia está entregue à sua própria sorte. Muito popular em Kefalônia, o Aenus está em grande perigo de extinção desde a seca de 2001.